Música Não adianta achar que a gente vai, olha, 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 não adianta achar que a gente vai, isso para por aqui, não sinto, não tenho vontade, cala a boca, já morreu, Eu solto a língua até o fim Nada vai se desfazer Pois nunca pensei em ti Olha, não adianta achar que a gente vai 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 Desde que eu nem tô aqui Tenta agir naturalmente Pouco pra me convencer Louco, exagerado assim Se a pergunta é por você Pode se desimpedir Olha, não adianta achar que a gente vai Ali não adianta achar que a gente vai Ali não adianta não achar que a gente vai Ali não adianta 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 achar que a gente vai Teste no grito, tente a noção e tente por esperar Teste no grito, tente a cabeça e tente por esperar